Opa, fala aí galera, beleza? Desculpa se eu estiver falando estranho, minha garganta tá muito ruim, mano. Se vocês puderem comentar melhoras aí, tamo junto. Código Gabriel GF na loja, que Deus abençoe todo mundo que tá me apanhando. Maré Fumaça. Caminho Marrento. Tocatão Geométrico. Onde vem a skin? Machado Koviko. Aqui, ó. E a simulação cúbica. Nossa, minha garganta tá bem ruim, galera. Se vocês puderem comentar melhoras, muito obrigado. Enxadureta. Pé de Jess. Enxagachado. Piloto Tubareia. E Coração Sombrio. Pacatão Bushido. Tem a Raime, o Rime, a Muxa. Carra do Gato. Perfeita. Tá por treinando esse box porque eu não tenho skin masculino. Basicamente, se eu comprar, vou comprar uma skin masculina por 300 bucks. Renda Festeira. Fogo Tão Zika. Eu falo sempre Zika porque é Zika. Pra bem saudar, né? Cerbero. E é isso que é isso que é Zika. A gente vai fazer sinistra. Machado Malfa. Dominadora. Contagente. Rebatida Milagrosa. Tem direitos autorais. Puxa uma cadeira. Moldeja de primeira. Aqui, item repetido. Item repetido. E... É isso, né? Ó, eles vieram aí, ó. Skinzinha do pacotão Guardiões Globais. Gente, eu postei vídeo no canal de todas essas skins graças a Epic Games. Literalmente tudo. Então, eu recomendo vocês entrarem lá que eu já mostrei todo item por item. E também mostrei na gameplay com os combos e etc. Então, se vocês quiserem saber de tudo, as skins novas, código GabrielGF na loja na hora de comprar, que vale muito a pena. E assiste lá o vídeo que eu postei. Beleza? Provavelmente eu vou estar deixando aqui na tela, na parte da direita. Vocês assistem aí, tá? Clica no vídeo da direita. Assiste. E... É isso. Tamo junto. Ou clica no vídeo da esquerda. Se inscreve até o final. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Comenta o que você achou da loja.